O ator Tony Ramos, de 71 anos, sentiu fortes dores no peito e deu entrada no Hospital Municipal Rodolfo PRC, localizado na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, segundo informações do portal WOLF. Segundo o portal, a Rede Globo confirmou a informação e disse que o ator foi diagnosticado com gastroenterite, uma inflamação do trato gastrointestinal que afeta o estômago e o intestino delgado. Ele já está sendo medicado e será liberado em breve, informou a assessoria. Tony Ramos chegou na unidade de saúde acompanhado de sua esposa Lidiane. O ator estava com a pressão arterial em 21 por 12, o considerado normal é 12 por 8. O atendimento foi feito por volta das 8h30 da noite. Até o momento, o hospital não divulgou o boletim médico informando o estado de saúde de Tony Ramos.